porra ai que suavei ai nossa eu acabei morrendo eu acabei me ferrando porque agora estou muito mais caro então teria aí ferrando lá tem um pack o pack o pack o pack carteira não carteira não o pack o pack o pack o pack o item o item o item é não é rô não Caramba, eu falei não. Eu vou fazer o tempo na cabeça. Eu vou fazer o tempo na cabeça. Caramba, bate não. Bate não, bate não, gente. Vamos lá, gente. Eu tô indo pra mim, eu tô indo pra mim. 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 Ah, essa pessoa que eu sou aqui, eu tô indo pra mim. Pegou. Pegou. Pegou, pegou. 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 Pegou, pegou, pegou. Pegou. Agora eu vou tirar o saco deira. Pegou. 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 Comeições pra eles. Pegou minha foto. Pegou. Gente, cadê o foco? 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 Gente, cadê? Gente, cadê o foco? Gente, cadê o foco? Gente, cadê o foco? Gente, cadê o foco? 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 Cadê? Cadê o foco? Corre. Anda, 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 anda. Pula, pula, pula. Errou. Pula. Boa. Ah, eu cheguei. Caramba, o chefe não quer chegar aqui. Enche agora. Agora enche. Lá tem o Tereza, então eu não posso ir. Ah, pedra. Ô, senhora, pula. Vem pegar a minha entorrada. Puxa, irmã, eu só falo em tua mãe, como seria adiantado? Vamos lá. Pega essa fone e você sai do outro lado. Não quero. É ficha. Por que romei assim na gente? Corre. Corre atrás do bicho, eu vou tomar um piteiro. Caramba, eu vou tomar um piteiro. Não piteiro. Deixa eu assaltar o narcótico. Narcótico. Eu não, eu vou tomar um piteiro não. Ferrei. Vou tomar um narcótico, senão eu não dou, mano. Ah, não, Tereza, não matou meu bichão não. Cara, eu vou tomar segunda agora. Vou tomar segunda, eu vou tomar um tente aqui agora, gente. Só acertar aqui, mano. Só acertar primeiro isso. Cara do bicho, cadê? Toma. Soitei, soitei, soitei. Cadê? Cadê? Cadê a boleadeira? Ah! Cadê bicho? Cadê? Ah! 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 Foguei. Mentira que eu errei, mentira. Eu errei? Cara, errei sem. Ah! Eu já volto, gente. Vou lanchar. É só do vídeo. Tchau. Falhou. Tchau.